Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje eu vou tá fazendo pra vocês um drible que eu fiz num jogo real, vou deixar o card aqui do vídeo aqui, ó, fiz um drible que tá nesse vídeo aqui, muito bacana, galera pediu nos comentários, eu vou tá fazendo hoje pra vocês, um drible simples, fácil e muito útil, cara, você vai ver e vai arrebentar aí na hora que você for fazer, tá certo? Hoje o Caio que vai tá me dando uma força aí, chega aí Caio, chega aí mano, o Caio meu aluno participou do joguinho também, vai tá me dando uma força aí, certo? Galera, antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, tá certo? E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar a rede social do Caio aí também, lá no Instagram, tô sempre postando alguma coisa bacana lá, pra gente poder trocar uma ideia também via direct, beleza? Então, bora pro vídeo lá, até nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Seguinte, ó, o drible que a gente vai fazer aqui, a gente faz três passos pra você poder executar ele, certo? Seria o quê? Um exemplo, a bola tá mais pra minha esquerda, eu faço um com a direita, dois com a direita puxando pra trás e três com a direita depois cortando de novo. Então são três toques na bola com a perna direita, só que no caso você vai fazer em velocidade, certo? Então o primeiro passo, a bola tá em movimento, eu vou fazer um e pisar de novo. Então, ó, bola tá em movimento, faço um, certo? Seria esse primeiro. Então vamos fazer o dois agora, ó, bola em movimento, um, dois. E aí o três bato aqui, então, ó, um, dois, três, batendo pra fora, com o lado de fora. Então, ó, um, dois, três. Seria esse. Galera, então lembra dos saltos, tá bom? Quando essa bola estiver em movimento, a primeira puxada que você dá, você vai dar um salto. Então aqui, ó, você puxou, você dá um salto pra sua esquerda. A bola tá indo em movimento, eu faço um, certo? Na hora que eu vou puxar, eu dou um salto pra frente. Um, e aí, dois, três. Seria dois saltos, então, ó. Primeiro seria esse. Um, pra você puxar como se fosse enganar o adversário, ok? E o segundo que tá aqui, passa pra trás e corta pra direita. Então, ó, vamos repetir agora, fazer os dois de uma vez. A bola tá aí, então faz um, dois, três. E aí você dá o corte. Certo? De novo, ó. Vamos lá, bola em movimento e um, dois, três. Certo? E aí você prossegue na jogada, ok? Beleza? O salto é muito importante justamente pra você poder enganar seu adversário, ok? Então a gente vai tá fazendo alguns exemplos aqui. Fica ligado aí pra vocês verem que não é difícil. Coisa fácil pra caramba, vocês vão gostar. É nóis. Bora lá. E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Caio, brigadão. Galera, treina bastante, drible não é difícil, é fácil, mas exige muito treino pra você ganhar velocidade nele aí e passar fácil do adversário, beleza? Então é nóis, fica com Deus e fui! Let's slow down, I wanna live right now, I'm not worried, thinking about...